1, 2, 1, 2, 3, 4 Vamos falar de amor Somente de amor Vamos falar de amor Somente de amor Vamos falar de amor Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o inverno voltar Eu quero estar junto a ti Eu te amo Te amo Meu amor Trago esta rosa Você Trago esta rosa Trago esta rosa Meu amor Hoje o céu está tão lindo Sai chuva Hoje o céu está tão lindo Eu quero estar junto a ti Eu quero estar junto a ti Pode o inverno voltar Eu quero estar junto a ti Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Meu amor Hoje o céu está tão lindo Eu quero estar junto a ti Sai chuva Hoje o céu está tão lindo Eu quero estar junto a ti 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 Tchau, tchau.